Medo de se arrepender, de trocar o certo pelo duvidoso, de largar tudo que você conquistou até hoje e se começar um projeto na internet e der errado, você cai com a cara no chão e vira um lixo. Já sentiu isso? É muito normal. Eu mesmo, na época, 5 anos atrás, quando eu pedi demissão lá, cargo como executivo de multinacional e tal, eu estava completamente cagado, morrendo de medo, porque simplesmente diante de mim estava o completo desconhecido, eu nunca tinha empreendido, nunca tinha criado um negócio na internet, não sabia direito por onde começar, mas teve uma série de coisas que me ajudou a ir superando esse medo do arrependimento, esse medo do desconhecido. A primeira delas foi ter um mentor, meu primo, Rafael. Ele, no momento que eu estava ali, eu lembro como se fosse ontem, eu fui de férias para a Playa del Carmen com a Thaisa, encontrá-lo lá, e ele já vivia no estilo de vida que eu admirava muito. Ele era, que o Tim Ferriss, no livro Trabalho Quatro Horas por Semana, diz, ele era um novo rico, né? Era um nômade digital, que ele trabalhava de onde quisesse, no laptop, né? Ele estava três meses no México, lá no lugar paradisíaco. E aí eu fui visitá-lo de férias, né? E trocando ideias sobre vida, trabalho e tal, ele me convidou, me apresentou uma oportunidade para trabalhar com ele e criar uma nova startup para tocar de forma remota, né? Viajando, com liberdade geográfica total, assim. E no momento que ele me fez o convite, meus olhos brilharam demais, porque era exatamente o que eu estava buscando, que já tinha um tempo que eu estava agoniado ali com falta de liberdade, falta de propósito, falta de sentido no que eu fazia, e na multinacional. E quando ele trouxe essa oportunidade, eu falei, cara, é isso, vamos para dentro. Só que todos os medos, né? Porque eu tinha segurança ali do salário, dos benefícios, do reconhecimento, dos aplausos da sociedade, porque, pô, eu tinha 28 anos, pô, eu tinha um cargo legal, carro legal, uma casa legal, um monte de coisa legal. Só que por dentro eu estava vazio, eu estava sofrendo com essa crise interna, crise dos 30 que bateu para mim, uma crise de propósito forte. Naquele momento ali eu falei, cara, é isso, mas como é que eu vou fazer? Como é que eu sigo? Então, ele, como mentor, que sempre empreendeu, que tinha uma puta experiência, 20 anos empreendendo, me deu a segurança que eu precisava de entender que eu não precisava fazer esse movimento sozinho. Eu tinha alguém do meu lado para me orientar, para me dar, me apontar atalhos, para me ajudar com os momentos de dúvida e de questionamento, e enfrentar os fracassos. Então, o mentor foi muito importante. O segundo passo, também, que foi fundamental, foi planejamento. Eu me organizar. Então, ali naqueles dias de férias, eu já comecei a ver se era viável, comecei a ver a parte financeira, que é a primeira que a gente olha, se tinha economias, como é que eu poderia, talvez, reduzir meu estilo de vida, meu custo de vida, para um estilo de vida mais minimalista, mais essencialista, focado só no que importa, e eliminando um monte de gasto e coisa desnecessária que eu ia abraçando inconscientemente. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava, e mais me endividava. Era muito louco isso. Então, o planejamento me ajudou também a acalmar e minimizar o fracasso, no sentido de que, se tudo desse errado, eu tinha a economia que ia segurar a onda. Se acabassem as economias, eu poderia voltar a trabalhar também. Então, ter, assim, alguns planos, eu brinco que é o plano A ao plano Z. O plano A é fazer tudo para dar certo. Eu tenho o plano B que, talvez, através dos acontecimentos e das novidades daquele caminho, o plano A, ele vá mais para um outro detalhe, mais na mesma direção, né? E o plano Z, que é se tudo der errado, qual vai ser? E aí, eu tinha meu plano Z e todos esses planos aí para me acalmar um pouquinho. Outra coisa que me ajudou foi considerar esse período um período teste e me dar um limite, assim, falar, ó, eu vou dar o meu máximo para entrar nessa jornada, para empreender, para ter um negócio que dê certo e tal, mas eu vou me dar 18 meses para que eu comece a realmente ganhar dinheiro com isso, pelo menos mais próximo do que eu ganhava. E se em 18 meses eu não conquistar isso, aí eu vou rever os planos. E 18 meses, por quê? Porque era o período que eu tinha de economias ali, de boas para patrocinar o meu estilo de vida, né? Então, esses pontos são muito importantes porque eles vão acalmando um pouco os medos, né? Do arrependimento. E lembrando que, se você ressignifica a questão do fracasso como sempre uma oportunidade de aprendizado, não existe mais fracasso na sua vida, só existe aprendizado. A cada erro, a cada queda, a cada porrada que você toma, você aprende, você fortalece, você sai mais forte, porque do chão a gente não passa, então, o que não me mata me deixa mais forte, já dizia Nietzsche, né? E quando você integra isso de verdade, eu sei que quando você toma porrada, quando você sofre ali a queda, dói pra caramba, e não é pra não doer, tá? Mas é pra você não levar a dor e transformá-la em sofrimento, porque a dor você não pode evitar, mas o sofrimento é a sua escolha, então, a partir dali, você entende o que, por que que deu errado, você aprende e você na próxima vez faz de uma forma diferente e você vai em ciclos de aprendizado sempre melhorando, e a partir desses aprendizados e dessas ressignificações que você vai fazendo na cabeça, você passa a ficar muito mais desconfortável com desconforto, e aí você começa a se tornar um empreendedor, e na verdade você já é um empreendedor, porque o empreendedor é um grande de resolvedor de problemas, você está cansado de resolver o problema, você resolve o problema todo dia, mas de repente, se você botar a sua energia focando nas suas paixões, nas suas habilidades, o que o mundo precisa e formas de ganhar dinheiro com isso, você vai passar a resolver mais problemas dos outros e assim ser remunerado por isso e de repente conquistar o tão desejado estilo de vida com mais liberdade, com mais sentido, trabalhando com mais propósito, podendo passar mais tempo com as pessoas que você ama, com a sua família, com seus filhos, então o medo de se arrepender, você pode trabalhar com coisas para minimizá-lo, mentor, planejamento, vários elementos que eu falei, mas além disso, você também pode reforçar os ganhos, os benefícios, toda a maravilha que vai ser caso você não se arrependa, porque também é bem provável isso, e lembrando que por mais longe que você vá, você sempre pode voltar, dar um passo atrás, então não tenha medo, tem uma frase que me ajuda muito que é a seguinte, se você acertar, você ficará feliz, se você errar, você se tornará mais sábio, então vai de boa, porque o caminho é lindo, a vida ela é muito curta para você ficar impedindo ou se limitando de vivenciar, experimentar coisas por medo de se arrepender, vai lá, é melhor se arrepender de ter feito algo do que se arrepender de não ter feito ele, beleza? esse é o meu mantra, espero que possa te inspirar, e se você quiser, um caminho mais seguro, se você quiser entender aí, alguns segredos que eu revelo no aulão gratuito que se chama meu novo salário para você começar na internet em até 27 dias em paralelo que você faz hoje, clica aí embaixo porque assim você vai conseguir participar dessa aula e aumentar ainda mais sua confiança para eu seguir em frente, beleza? Conta comigo e até a próxima!